A casa no setor Mariápolis, em Trindade, ficou assim. Praticamente tudo o que tinha dentro se perdeu no incêndio. Além disso, as paredes ficaram com a estrutura comprometida. Por sorte, Letícia e os três filhos pequenos não estavam no imóvel quando o fogo se alastrou. Ela tinha acordado às cinco da manhã, colocou a chapinha para usar, e aí ela esqueceu de usar a chapinha, então ela não pensou em desligar, porque ela não usou. Aí ela estava atrasada, ela só pegou os meninos correndo e levou para lá. Foi o prazo dela chegar no ponto de ônibus, ela estava no ponto, a vizinha do lado ali começou a estingar, né? O povo tacando fogo, uma hora desce e tudo. Quando ela olhou de lá para cá, ela já viu o fogo, a fumaça subindo, nisso que ela vê a gente já estava quase todo mundo aqui dentro. A gente pulou o muro, eu machuquei tudo, pulando o muro, já arrebentou a janela, já foi tentando tacar o fogo, apagar o fogo e tudo. Só que quando a gente entrou aqui já não dava mais tempo de ajudar, já tinha pegado fogo em tudo. Amanda conta que Letícia está trabalhando dobrado para reconstruir a casa no lote doado pela mãe. Há muito a ser feito aqui. Conseguiram alugar uma casa para ela ali embaixo, ela está morando ali embaixo até construir aqui, aqui ela não pode ficar mais desse jeito. Ela não tem condição de ficar pagando aluguel, porque é um salário mínimo para cuidar de três crianças e ela é mãe solteira. Esse engenheiro eletricista afirma que o que ocorreu neste caso foi a má utilização da chapinha. Outros equipamentos esquecidos ligados, como secador de cabelo e ferro de passar, também poderiam produzir o mesmo dano. O próprio fabricante recomenda que não coloque a chapinha em superfície inflamável. E o que ocorreu foi de fato isso. Então ela chega a temperaturas a 200 graus, por exemplo. Então isso faz com que vai chegar a um incêndio, vai aquecendo até um incêndio. Outros riscos que muitas vezes passam despercebidos nas residências em geral, são relacionados à utilização de extensões e adaptadores, os populares T's. Tem gente que faz um monte de gambiarra, cobre emendas com fita isolante e exige mais do que os dispositivos suportam de quantidade de energia. O próprio Benjamin, que são os T's, que também se coloca vários dispositivos ali na mesma entrada. Essa aqui tem entrada na frente, entrada na lateral. Então se a gente pega, por exemplo, um ferro elétrico ou um secador de cabelo. Secador de cabelo, teoricamente, ele já teria o quê? O limite de energia que esse dispositivo aqui suportaria. Aí o problema é, não fica só no secador, fica também no ferro elétrico, coloca o dispositivo no celular. Então tudo isso vai dar uma sobrecarga. O que ocorre é uma sobrecarga. O uso de dispositivos não originais também é perigoso. Isso vale, por exemplo, para carregador de celular pirata. Ele pode provocar um curto circuito, explodir ou até mesmo sobreaquecer, dando início a um incêndio. Os aparelhos eletrônicos com defeito são outra grande ameaça. Eles muitas vezes emitem sinais. É preciso atenção com ruídos diferentes do habitual, temperatura de superfície anormal, cheiro de queimado e equipamento que liga e desliga sozinho repetidas vezes. Nesses casos, a recomendação é desligar o aparelho da tomada e levar para a assistência técnica. Para se prevenir de um incêndio com graves consequências para a sua casa e para a segurança da sua família, vale a pena pagar para um profissional fazer uma vistoria no sistema elétrico. Outra medida que pode evitar o pior é a aquisição de um DR, dispositivo de corrente residual. É um dispositivo, vamos dizer, barato, na casa de R$ 70, R$ 80 até R$ 200 é a média de valores dele. A gente encontra em uma loja de material elétrico e salva a vida. É um dispositivo de extrema segurança para uma instalação elétrica, que é o uso do DR, que é esse dispositivo que vai fazer com que o circuito, a instalação, ela desliga no momento que tiver ali um problema elétrico no equipamento. Amanda diz que o que ocorreu com a irmã poderia acontecer com qualquer um e que o caso serviu para ela própria ficar mais atenta durante o uso de aparelhos que envolvem energia elétrica. Não alerta para outras pessoas porque isso é comum acontecer. E assim, acho que muita gente já deixou acontecer, só que graças a Deus não aconteceu uma tragédia, né? E eu já deixei também várias vezes, não foi a primeira vez já deixei, só que eu nunca tinha deixado em cima da cama. Até quando eu termino de usar, eu pego e coloco no chão. E aí E aí